Durante três dias, centenas de pessoas passaram pelo convívio varzinista que decorreu no Alto de Martim Vaz. O evento englobou momentos de música popular e folclórica à noite, serviço de refeições ao almoço e ao jantar com as sardinhas como o prato principal. Com grande parte dos produtos oferecidos pelos patrocinadores, a festa serviu para o clube fazer uma preciosa angariação de fundos. Muitos voluntários se ajudaram a colocar de pé a iniciativa, como Daniela Castro, diretora do clube, que realçou o trabalho por detrás da organização. Daniela, este foi um evento pioneiro na história do Varzin. Deu muito trabalho a organizar? Deu, deu um bocadinho de trabalho. Mas com vontade tudo se faz. O que foi mais difícil de fazer para estar tudo pronto durante estes três dias? Acho que foi tudo um bocadinho difícil. Tivemos que andar à procura de patrocínios para ver coisas de graça, não é? Para ver se angariávamos mais fundos. A Câmara, o quartel, tentamos tudo. Não éramos assim muitos, mas acho que o evento foi bem conseguido. Tivemos um evento muito concorrido. Acho que para o primeiro evento correu bem. Há vontade desses voluntários de fazerem uma segunda edição, seja para o ano ou mais cedo? Sim, sim. Em princípio, para o ano, cá estamos nós. Rosa Gonçalves, sócia de Prata do Varzin, participou no convívio para ajudar o clube e confessou que se emocionou quando ouviu o hino. Estou a participar porque a gente tem que ajudar quando eles precisam, não é? E eu sou sócia do Varzin já há muitos anos e fui das primeiras melhores a receber o emblema de Prata. E depois desisti porque foi a doença do meu marido. Agora voltei, sou sócia e estou feliz por estar aqui. Gostou a buscar então o evento? Muito, muito, muito. Foi a sua parte preferida até o momento? Até o momento foi ontem. Gostei muito. Do, como é que ele se chama? O Módulo 6. A cantar o hino do Varzin e até chorei para imoçar. Ficou muito bonito. Gostei muito. É um evento que merece continuar? Sim, sim, sim. Mais vezes, mais vezes. Era bom. Nuno Marques, que acompanha o Varzin com a claque, apareceu com os amigos e levou para casa uma caneca do clube que espera usar para festejar no fim da época. Sou o varzinista desde sempre. Tenho muito orgulho de ser varzinista e venho aqui ajudar mais uma vez o meu clube, como passa há muitos anos. O que é que estás a gostar mais deste evento? O amor de um... Vou gostar essencialmente da minha caneca de um litro. É a parte mais interessante aqui do convívio. Essa caneca pode vir a ser útil no fim da época para festejar qualquer coisa? Sempre. Aquilo que eu vi hoje, temos grande esperança que este ano vamos subir. Nós vamos fazer uma grande época. O convívio varzinista foi um sucesso. Promete voltar em 2014.